Música Encontramos Tainara, a mais nova celebridade maranhense, movimentando o bazar do shopping São Luís. A campanha que eu estou fazendo com o shopping São Luís do bazar foi a minha primeira campanha publicitária. Hoje eu estou dando aqui uma olhada nas fotos e também nas lojas que estão com desconto. É porque eu adoro um descontinho. De repente, celebridade. É o que define hoje a Tainara OG. Uma jovem maranhense que começou postando vídeos em um aplicativo e acabou conquistando a fama. Hoje ela é acompanhada nas redes sociais por pessoas de vários lugares do país. E Tainara se espanta com a proporção que hoje é conhecida. Só deu certo porque eu comecei de uma forma despretensiosa. Então essa repercussão toda, até mesmo porque se deu em menos de um ano, isso eu nunca imaginei. E o mais engraçado é porque está atingindo esses públicos como o padre Fábio de Médio. Então é engraçado que você passa a ver a internet como uma forma de atingir pessoas que você antes achava inatingíveis, inacessíveis. Então essa parte é muito legal também. E soldar aqui no Maranhão qualquer coisa, sempre estou na rua, ainda tenho a mesma rotina. Nada mudou não, viu? David é seguidor e professor de dança da Tainara e fala de como uma brincadeira fez com que a Maranhense se tornasse famosa do dia para a noite. A minha história com a Tainara é antiga. Quando eu comecei a dar aula de estileto, ela foi minha primeira aluna de estileto. E aí a gente começou a dançar juntos e tal. E eu não imaginava de jeito nenhum, porque ela é tímida. Por mais que a galera pense que não, mas a personalidade dela é de uma menina tímida. E aí do nada a Tainara começou a fazer Snapchat e no começo era meio privado, só algumas pessoas seguiam, mas a gente achava ela super engraçada e divertida. Tainara, fala, te divulga e tal. E a gente divulgava, falava para as outras pessoas dela. E aí as coisas começaram a acontecer. E aí começaram a acontecer e agora ela foi essa explosão aí que a gente veio. Percebendo o alcance que a Tainara tem, o shopping não perdeu a oportunidade e buscou uma estratégia de negócio através da mais nova celebridade maranhense. A ideia de chamar a Tainara partiu de uma conversa, eu com um amigo, e aí a gente vendo a repercussão que ela estava tendo a nível nacional, partiu a ideia de chamar ela para fazer parte da campanha publicitária do Rapid Day Bazar. E aproveitar um pouco desse ganho que está tendo na internet e trazer um pouco para o offline, né? Fazer esse intercâmbio aí de meio online com meio offline. O Bazar é uma grande forma de atrair clientes em um tempo de crise, onde os descontos são bem acessíveis. O Rapid Day Bazar é uma marca que já tem 16 anos. Ela iniciou junto com o shopping e sempre quando a gente ouve o Rapid Day Bazar é o momento de liquidação total do shopping. Ou seja, a maioria das lojas ou todas as lojas vão estar com produtos de até 70% de desconto ou com preços bem agressivos, né? E aí a gente faz uma campanha para mobilizar todos esses lojistas e mostrar para o público que aqui tem promoção de verdade. Então o público pode vir aqui no São Luiz Shopping hoje e amanhã, que realmente tem várias lojas, cerca de 200 lojas, com muito produto em liquidação.